Separação É raro Ando sofrendo Parar Escute o meu desamar Eu quero te falar Caralho, faz o mundo A minha comunidade Pernando No ar A minha criança Em seus braços Eu me sinto E de sangue azul Hoje quando O meu país se faz Pernando Pernando Quando estou em seu abraço Eu me sinto Eu me sinto E de sangue azul Com a terra sua Eu me sinto Eu me sinto Pernando Se você não chega A lugar nenhum Pernando Eu me sinto Eu te Eu falo, ando só vendo calar Escute o meu desabar Eu quero te falar Mas eu juro que eu queria aquele lugar de perdão Doar Eu vou me lançar em seus braços Eu me sinto rei de sangue azul Posso pôr de coce meu nariz e as mais Bilu, 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 bilu Quando estou em seu abraço Uma fonte rei de sangue azul Com a tona sua volta em mim e traz Bilu, 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 bilu Sem você não checa no caminho Bilu, 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 bilu Vou te levar a ser O nosso amor é comum Bilu, 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 bilu Não dei mais uma chance Prometo não ser mais comum Bilu, bilu, bilu Eu vei de sangue azul Eu vei de sangue azul O meu desabar O meu desabar Obrigado.